Legendas por TIAGO ANDERSON Pirado então das minas Dos extraterrestres Vamos ver o que é que acontecerá agora Um monte de gente morta Um monte de gente morta Espero que as coisas se veem melhor Onde a gente já era Tudo destruído Muito estranho Muito estranho Grande invasão Ora vamos então Seguir mais o Leo Que acaba aqui Siga para Bingo O que é que isto faz? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O tricicultor O que é isto? O que é isto? O que é isto? Não sei Não poderia ter feito isto Não acredito Já era O que é que se passa aqui? Opa! Já era isto O que é isto? O que é que, Hilder podeintroduc-lhe o Sego? A gente fala o que é que ele disse Que cromo! Que cromo! Esta cana toda, chaval. Perdem a cabeça quando me veem. Deve ter guardado. Agora esta cidade vai ser feita. Estão ainda aqui guardando-a. Talvez isso seja um bom signo. Hum. Tem que ir por aqui. Está aqui uma setinha. Mal um kick. Jesus. Morro. Estou cheio de armas. Oh, mas fai tanse, fai tanse. Isto não dá para matar. O arco infantil. Sobre-al do Monte da Graça. Sobre-al do Monte da Graça. Eles não nos ajudam. Nós sabemos aonde estamos indo. Estamos ficando. É um fim morto. Ei. Nós temos que ir por essa plataforma. Estão capazes de chegar. Tu queres que eu... Ah bem. Toma. Isto tudo a voar. Vamos já para a plataforma. Vamos já para a plataforma. Cuidado. Não é a sua casa. Toma. Já foi. Em sua face. Toma. Quietinho. Está quietinho. Abaixo do carrinho. O que é isto? Quiqueiro? Quiqueiro? Quiqueiro. Oh. Cover. Já está. Retiro. Enfim. Olha-a. Como o que é isto? Vamos lá. Cebua! Levando-se. Não, você está quietinho? Não, não? Esquireiro. E abelhote. Alta fight dance. Estou muito mal aqui. Estou-me a morrer. Já estou quase a ir. Repirar um bocadinho a vida. Vou ou não vou? Vou sim senhora. É loucura. Estou eu. Estou. Ui, 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 ui. Escolhe-te aqui, pá. Boa, boa, boa. Boa, Leo, boa. Mete-os a voar, abelhote. Bem, acho que está. Está? Vamos lá. O que eu acho que está? Ixi, eu tenho que atravessar os vidros, pá. Atravessar os vidros. Sniper. Ui. Pum. Vá. Estática. Que uma renda tánica. O gajo está a recarregar. E eu vou gastar as minhas balas todas e não acerto o gajo. Fonix. Vá. É isso mesmo. Abanque-me aqui. Vá. Distrai aí o gajo que eu... Põe. 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 Cuidado com o primeiro grau para que estes graus são muito imalados. Opa, o homem morre e guarda a Sniper. Valeu, o tito está de frente. Anda ali a Sniper. Vou apanhar a Sniper. Então eu vi a Sniper aqui. Olha aqui. Oh meu amigo, claro que eu vou trocar pela caçadeira. Pode ser. Corta esse Napalos. Siga para bingo, malhota. Ora, um savingzinho. Isto parece um bocadinho agreste. Vamos lá então. Dá-me a impressão que tenho de ir dar a volta. Que não pode ser por aqui. O que interessa é que já tenho uma Sniperzita, não é pessoal? E vou Sniperá-los assim que puder. Ora... O que é que é brava aqui? Nada, não pode ser por aqui. Temos mesmo de ir onde estava o Sniper. Passar ali, nas barbas deles. Excuse me. E agora? Que estranho. O que é que eu tenho de ir? Acho que estava no sítio certo. Acho que estava sim no sítio certo. Que é assim um bocadinho tudo destruído. Mas dá-me a impressão que é mesmo por aqui. Não, também não me deixa. Tenho de continuar a subir. É isso. Continuemos. A nossa... O que é isto? Que é isto? Caçadeira, não. Gosto demais da Sniper. E da metralha. Já me estou a refundir. É que vai ver a Fightants. E pessoal, preparem-se que eu vou começar a Sniperá-los. Como se não houvesse amanhã. Olha, está ali muita coisa para rebentar. Agora. Agora sim, de repente. Repara bem. Primeiro eu faço assim. Catrapunos. Ou não. Catrapunos. É isso mesmo. E agora? Vivo. Ah, fora sim. Assim. Papum. Shhh. Espetáculo. Papum. Eu falhei. Ah, agora não. Não. Ui, 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 ui. Papum. E tal. Deve ter doído. Bem, isto é muito difícil com a Sniper. Vou mesmo à Lorda, à Campeão. Mesmo à Gemsabonda. Siga para Banks. Ora. Eu vou mesmo para a loucura. Eu gosto da acção. E vocês também. Por isso. Ação neles. Oh. Vamos já refundir aqui. Falhei. Ui. Vale uma Neide. Continua a empurrar. Vamos sair daqui antes de que mais apareçam. Vamos sair daqui antes de que mais apareçam. Não posso fazer isso em solo. Bora lá. Faz força. Vai. Trabalha para mim. Trabalha para o pai. Tens pressa? Não tenhas pressa. Qual a sensa? Opa. Opa. Vá. Eu pôs Lick. Ah, estou a brincar. Vá. Bora lá. Diz que eu não sou amiga, hein? Vá, Onyx. Vá. 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 Dois balinhas, hein? Leo, estou assim meio perdido, mas... Dudu-se que seja por aqui, Leo. Vamos lá! Ora! Estava ali um gajo ou não? Não está nada! Estava só a ver se está batendo! O que é aquilo? O que é aquilo? Balhote? O que é aquilo? Ah, são gajos! Vai danço! Rambo Style! Eu vou fazer Rambo Style! O que é que acham? Rambo Style? Sim? Não? Sim, Rambo Style! Rambo Style! Vai ser assim! Querem ver? Fire in the hole! Busca! E agora jumpas! E vou para o Fight Dance! E olha! Adeus boa noite! Adeus boa noite! Adeus boa noite! Ui! 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 Sem cabeça! Ui! Deus boa noite! Repara bem! Ui! Chaval! Fui! Fui! Que esporque! Ora! Checkpoint! Restart! Checkpoint! Barra de espaços para Sprint! Tamo a dizer aquilo! Vá pessoal! Eu agora não vou fazer Rambo Style! Vou nas calmas! Senão! Upa! Upa! Pechadota! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que você tem que acessar? O que é isso? O que é isso? Não é, o que é isso? É isso? Acredita, afinal, a começa-se! Mas a gente pode ter medo de ir embora já?! Não, não! Não, não! Não, não! Belém! Vá! Já foi. Está limpo. Siga em tal. Olha. Aquele edificio não foi rompido. É como se pudermos ir embora. Sim. Mega reloads. Ora. É isso Leo. Vamos na loucura aos dois. Vamos na loucura aos dois. Não. Vamos aos dois na loucura. Vamos lá. Há algo mais. Estou quase lá Russ. Só mais alguns blocos. Dê-me uma mão. Opa lá lá. Ah tá. Bora. Dá um blink. Isto não custa nada. Nós somos B dessas. Vai ser pra loucura. Isto vai haver um grande afetância aqui. Está-se mesmo a ver. Ai ai ai. Isto. Está o chão assim. Oh. O que é isto? Eu estou para aqui a voar. Ui. Não sei se eu ia chamar isto a voar. É mais como... O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Ah pronto. Ele está a explicar então como é que a gente faz. Saltar de objeto em objeto. E vamos para aquele agora ali que está a pescar. Oi. Isso mesmo. Consegui. Dar um bocadinho para o lote. Ele quer que eu vá para onde? Aparecer. Estar, para ali. Estar, para ali. Estar a pescar ali. É ali. Isso. Up up and away. É mesmo isto. Bora lá. Sobe para ali. Agora, vamos para a plataforma. E agora, sim. Com o mortalzito. Vamos a terra para aqui. Agora muito aleve. Bora. Mano! Leo! Arranca! Já estou na loucura! Já estou a seguir para bingo! Faitance já! Cheira-me a Faitance! Não? É agora sim! Leila! Leila! Onde estás? Foi então que me apoiou. A minha vida foi terminada. Não havia nada de viver e nada de lutar. É tudo só desapareceu. Mas a Hope tem um jeito divertido de interferir com a realidade. Não importa o que você está aqui... Onde estás? Ela desapareceu. Mas sem ela... Sem o pensamento de que ela possa estar lá fora. Eu só senti aqui e deixei esses bachos me levar. A Hope pode jogar tristes nela. Então... Com aqueles que você realmente truste. Padre! Eu tenho uma espécie de estar aqui. Isso... Eu... Vamos lá em cima. O patrão. Vamos ver o que está acontecendo. O Leo é ver se... Se nos anima um pouco. Vamos sair daqui. Você me prometeu que me levaria uma viagem para a frente. Você me prometeu! É você e eu! Bons momentos... Maus momentos... Mas há que seguir em frente. E vamos para Bingo. É isso. Esvingar-nos. Ui ui ui... Vamos sai lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamo lá! Bora lá! Vamos lá! Pegue aquele rifle de sniper! Sim, sim. Tem que ser se eles lutarem. Vamos ajudar-lhe a cair. Vamos ajudar-lhe a cair. Abaixa-te. Precisamos de levar-lhe fora. Estou nisso. É meu. Considera-o-morte. É assim. Sorri. Ai não. O gajo quer mesmo que eu lixo os snipers todos. Há aqui um. Opa. Uma snipada. Está ali. Velhote. Já foi. Nem preciso de zoom. Ali outro sniper. Ixi. Outro sniper aqui. Ui. Este vem carregado. É o boss. Não digo eu. Estão-me a lixar os marines todos. Mote o tolão. BDS mesmo. BDS. Phonics. Temos de matar o outro caramelo, não é? Então olha. Antes de mais. Reloadas. Apanhas-te a bosta desta arma. Não apanhas? Então vamos achar. Ah, mas não dá. Então já foi. E este malhote. Aqui. Ah, o gajo protegiu-se bem. Não, 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 não. Ali não. E portanto olha. Tal. Uma perna de uma voar. Apenas-te a bosta da bosta. Ah, mano. Eu mato. Oh, Leo. Eu mato como se não vesse amanhã. A questão não é essa. Ah, tá, tá. Ai, dar. Reloades. Apenas-te. schle-se. Calma. Descubra. Descubra-se. Descubra. Descubra-te. Descubra-se. Gior apanhas-te-se. Descubra-se. 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 Só gosto-me! Falta sobre o bom tempo. Um pouco de segundos depois e... Sim, sim. Vais a armaziar-me antes que eu te leves um tiro pelas beijas. Os nomes de Banks. Este aqui é Harris. Somos pessoas livres. Somos todos os que estão perdidos. É um padrão para ir reclamar e tirar-me de novo. Nós gostaríamos de nos juntar. Ah, eles querem que a gente juntem a nós. O que é que a gente juntem a eles quero dizer. Esta é a minha filha. Você viu-a? O que aconteceu antes da invasão? Oh, cara. Você não vai encontrar-a. Ela está vindo. Calma a tua boca! Você não é o único que terá perdido alguém. Olha. Há uma chance que eles tomaram de Camp de Cal com os outros filhos. O que pode fazer? Nós estamos muito seguros de que eles possam ter perdido. E que estejam em um campo de concentração. Não tem transporte. Ele está a dizer que já não temos transporte. Eu vou te ajudar a nos juntar a Camp de Cal com os outros. E nós vamos-vos com nós. Estou a ouvir. É um centro de transporte de command e distância de camadas. Vocês dois infiltratam o lugar. Tente encontrar o campo de Camp de Cal. Os meus homens e eu tentem comandar a luta. Tente isso. E deixe contato. Em um campo. Há a procurar um capitão. Este é o meu parqueiro. Este é o David's Russell. Ok, homens. Vamos! Vamos! Agora muito bem. Duas horas mais tarde. Estamos aqui. Mais os dois caramelos. E está aqui. Muita graça. Estou seguro de que eles diriam a mesma coisa se visitassem a tua igreja. Quieto. Quieto. Estou seguro de que eu. Estou seguro de que eu. Estou seguro. Eu nunca tive que iria estar tão longe antes. Vamos de Phinex. Porque se não... Poupoupa puxadota. Acaba aqui nada. Olá David's. Um... ... Que isso? Que isso? O que eles andam? Que isso? Não vejo ninguém a tal de um. Use o Graveling! Estou bem! Estou mesmo a flanqueá-los! Um! Fire in the hole! Imba! Aproveita aqui o Fight Dance todo! Está aqui, olha! Pum, 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 pum! Já foi! Não me parece um bom sítio! Ui, 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 ui! Há, velho! Calma aí! Ah, é mesmo para me pirar! Vamos então pirar-nos! Opa! Nem penso duas vezes que isto Armitas! Ah, sítio! Não tem lugar a ir! E temos um... Stand off aqui! Temos um... Stand off aqui! Veja a cobertura! E deixa eles de volta! Tô! Vá! Bem, vou mesmo assinar palos, porque se não... Foste! Os gajos não partem para contra mim, meu. Como é que é possível, galhote? Tumba! Tumba! Dois em um! Tumba! Tá baixo não! Calma! Toma! Onde está o outro? Uma! 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 Uma velhote! E agora? Agora põe-me dentro... Ui! Siga para Bingo! Safa-me-nos por pouco! O que é isso? Uma nade? Ih! Mesmo há filme! Ah pois é pessoal! Mesmo há filme! Vamos então ficar por aqui por este episódio! Episódio número 3 de InVirgin! Vamos então depois para a semana... Ver o episódio número 4! Espero que tenham curtido este episódio número 3! Deixem o gostozinho da praxe! E para a semana... Volte então com mais! Próxima sexta-feira com... A InVirgin! Na loucura! Até a próxima pessoal! Fui!